Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Silva, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês essa encomenda maravilhosa que eu estou fazendo de 25 panos de prato. E nessa encomenda tem todos os modelinhos que tem aqui no meu canal e hoje eu vou estar passando, eu acho que tem todos, se não tiver faltando algum depois eu faço outro vídeo com os bastidores e mostrando o valor para vocês, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês o valor de cada modelinho desse que tem aqui, por quanto eu vendo, entendeu? Essa encomenda foram 25 panos de prato e o total que deu para mim foi R$1.185,00. Vou estar passando direitinho para vocês os valores, os modelos e todos os bastidores da encomenda, tá bom? Então eu espero que o nosso bom Deus possa vir e abençoar a vida de cada um de vocês. Realmente assim, no meu Instagram todo mundo me pedindo os modelos, eu estou gravando assim realmente para que vocês possam ser abençoadas como eu sou abençoada, que nosso bom Deus possa vir e abençoar a venda de vocês, quem estiver reproduzindo esses modelinhos, não só os meus como os das outras amigas crocheteiras, que o Senhor possa vir e abençoar a venda de vocês, a vida de vocês, assim como Ele vem me abençoando. Não achei justo, não acho justo eu ficar só com o meu conhecimento para mim, já que o Senhor está me abençoando abundantemente. Espero também que seja assim na vida de vocês. Vim passar aqui esses modelinhos para vocês com todo o meu amor e carinho e que vocês possam estar gostando dos vídeos que eu estou produzindo aqui para vocês, que é com todo o meu amor e carinho. Então, vou começar a falar os modelinhos dessa encomenda e os valores, tá bom? Esse modelo aqui, pessoal, é em nove. A cliente pediu nas três cores, esse lilás, esse amarelinho, coisa mais linda, né gente? E esse rosa. Eu confeccionei ele todo na linha Charme. Como esse barradinho eu faço fora aqui do pano de prato, depois que eu faço a aplicação dele no pano de prato, eu colo primeiro, depois eu costuro essa partezinha aqui, ó, venho com a máquina de costura, eu costuro e venho aqui também embaixo e passo a costura. Todos os meus barradinhos que é feito fora, que não é feito diretamente no pano de prato, que eu tenho que colar, eu venho e passo a fazer na máquina depois, tá certo? O valor dele é R$ 50,00. Tem esse modelinho aqui cenourinha também, eu confeccionei ele todo na linha, aqui a parte branca é linha Charme, a parte verde linha Anne e a parte cenoura é linha Anne também. E o valor que eu vendo ele é R$ 40,00. O valor desse modelinho cenourinha é R$ 40,00. Esse modelinho aqui, Flor, ele é confeccionado na linha Charme, essa parte, é, a linha Charme aqui, a linha Anne nessa parte e aqui a linha Charme. Olha que lindo esse detalhinho dele, a cliente pediu nessa cor rosa, azul e cor de abóbora. Será as cores desse modelo aqui, lindo e maravilhoso. E o valor que eu vendo ele é R$ 45,00 a unidade. Esse modelo aqui, ternurinha, é um sucesso, gente, ele é muito lindo e delicado. A cliente escolheu na cor vermelha e na cor azul. Essa parte aqui é linha Anne, aqui também é linha Anne. Ele é todo confeccionado com a linha Anne, mas vocês podem, né, estar reproduzindo ele na linha que vocês tiverem em casa. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso também. O valor que eu vendo é R$ 45,00 a unidade. Esse modelinho aqui, flor Puff, a cliente escolheu na cor amarelo, na cor rosa. Ele é todo confeccionado. Essa, a flor na linha Anne, aqui é a linha Anne, essa parte da pipoquinha eu faço com a linha Charme e o verdinho é a linha Anne. Olha só que lindo esse modelinho. Flor Puff. O valor que eu vendo, R$ 40,00 a unidade. A cliente escolheu essas duas cores nesse modelo. Muito lindo, né, gente? Eu sou apaixonada nesses modelos. Realmente, quando eu posto é sucesso e as encomendas não param. Agora, o próximo modelo é esse aqui com aplicação. Tem esse do alho. Esse modelinho aqui é todo feito com a linha Anne. Lindo e maravilhoso, gente. Quando eu posto esses modelos aqui, é encomenda na certa. O senhor vem me abençoando grandemente. Olha só que lindo. Ela escolheu esse do alho. Esse aqui, ó, do cachinho de uva, que é lindo. Escolheu esse aqui, ó, do abacaxi. Ela pegou todos os modelos que eu tinha, na verdade. Esse do moranguinho, que é lindo também. Olha esse aqui, gente. Da abóbora. E esse aqui, azulzinho, ó. Eu faço ele também na cor rosinha. Ela escolheu essa cor azulzinha. Só que o modelo é esse. O valor que eu vendo esse modelinho é 60 reais. 60 reais a unidade. Agora, vamos passar para o próximo modelo, que é esse aqui, que é maravilhoso. Esse modelo é Jardim de Rosas. Coisa mais linda. Eu confecciono esse modelo todo. Aqui nessa parte é Charme. Essa parte do biquinho aqui, ó, eu consigo fazer com a linha Anne também. As cores que eu tenho combinando, eu faço com a linha Anne. Quando eu não tenho, eu faço com a Charme. As florzinhas é a linha Anne. E o verdinho também é a linha Anne. Fica lindo e maravilhoso. Ela escolheu essas cores aqui, ó. Essa cor que tá linda. Essa cor aqui, gente, que coisa mais linda. Fica muito lindo esse barradinho. Esse azul. O rosinha. O vermelho, que tá a coisa mais linda esse vermelho. E o amarelo. Olha só que coisa, que lindeza esse amarelo. Que delicadeza, né? O valor que eu vendo esse modelinho é R$45,00. R$45,00. Tem um outro modelinho que eu vendo, só que eu não fiz a videoaula dele, porque é de outro artesã que tá incluído aqui nessa encomenda. E eu ainda não fiz o modelo, que é o modelo com lacinho. Então, eu vou postar lá no meu YouTube, no meu Instagram. Vocês podem ir lá ver o modelo. São dois que ela quer. Ela quer a cor roxinha e amarela. E eu vendo o modelo a R$45,00. Então, gente, esses são os modelinhos que tem aqui no meu canal. Vim aqui trazer esse vídeo porque muitas, muitas meninas me pedem, perguntam o valor e tudo. O pano de prato que eu uso é o Santa Margarida. Tem o link lá no meu Instagram. Quem quiser adquirir, tem o link lá no meu Instagram, da loja que eu compro, na Shopee. Tá certo? Quem quiser adquirir, só ir lá, que o link tá lá e clicar. Tudo certo. O tamanho do pano é R$50,00 por R$75,00. Então, é esse o vídeo que eu vim trazer pra vocês hoje, dos valores. Espero ter ajudado vocês a ter uma ideia, mais ou menos, de quanto vocês podem vender os modelinhos aqui no meu canal. Espero, realmente, que Deus possa vir abençoar a vida de vocês. Vocês possam ter força, coragem. Vamos ter ânimo. Esse final de ano aí tá chegando. Final do ano passado eu consegui vender bastante. Esse ano minha agenda já está fechada. Janeiro do ano que vem já está fechada também. E eu tô com a lista de espera pra fevereiro, só de barradinho de pano de prato. Tô fazendo essa encomenda aqui com 25 panos de prato, no valor de R$1.185,00. No final de outubro eu já tenho comida também muito grande pra fazer, com, acho que é 23 panos de prato. Assim, muitas pessoas me perguntam se eu dou desconto comprando em quantidade. Eu não dou desconto, gente, porque esses modelinhos aqui são diferenciados. São com material de alta qualidade. Então, e são trabalhosos, né? Vocês veem aí as videoaulas, tudo. São modelinhos trabalhosos. Então, eu não dou desconto, mas sempre eu tô mandando um brindezinho, né? Pra cliente e consigo vender meus panos a esses valores. E ninguém, assim, recebe, nunca reclamou, sempre elogios. Porque eu procuro sempre dar o meu melhor em cada trabalho, em cada encomenda. Faço tudo com muito amor e carinho. E creio que elas conseguem sentir o amor e carinho que eu faço quando a encomenda chega na casa delas. Então, desejo a vocês que vocês possam ter ótimas vendas. E vamos nos animar. Quem quiser ir no meu Instagram também, se inspirar em fotos, vídeos. Pode ir lá, dar uma olhada no material que eu posto lá também. Tá certo? E que vocês possam ser muito abençoadas. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.